Flash, kid! E doblado por mim. De novo. Baseado em uma história verdadeira. Sede da CG Project Red, criadores de cyberpunk, em Varsóvia, na Polônia. Uma semana antes do lançamento. Sim, senhor. Sim. Liso. 60 FPS, lisinho, perfeito. Muito bom. Ok. Aham, você também. Tchau, tchau. Era o presidente da Polônia. Dizem que se cyberpunk falhar, toda a economia polonesa vai pra saco. Agora tomamos no cu. Antes de trabalhar com videogame, eu caçava rato. Eu não posso voltar. Todo mundo cala a boca. Temos que pensar em algo. E se a gente fizesse um outro delay? Não, já teve delay o suficiente, história eslava. Ah, mas só mais um delayzinho. Só mais um tiquinho. É tão gostoso adiar o jogo. Vocês não entendem? Não existem mais delays. Se existirem mais delays, então não existe mais Polônia. Não tem mais esmingos dingos? Não tem mais pierogi? Não ter mais mulheres eslavas malvadas e peitudas? Isso mesmo. Se gamers virem a merda bugada que cyberpunk é antes do lançamento, eles vão cancelar pre-orders e colocar Polônia em escuridão de mil anos. E se nós falarmos para reviewers que eles têm que mostrar a imagem do jogo que nós vamos dar? Aí gamers vão achar que jogo é perfeito e vão manter pre-orders. Quer dizer, roubar centenas de milhões de dólares dos nossos fãs? Eu... Essa é uma questão moral que eu não me sinto equipado para responder. Mas o que você acha, Nasbo? Deus do Sol e de toda a Polônia. Ele disse para termos coragem. E para roubar dinheiro dos fãs. Obrigado, Nasbo. Então chegamos a um acordo. Não vá pensando que só porque seu tio é Ministro de Relações Exteriores Polonesas que você tem proteção, Jacob. E pense muito bem no que você vai dizer agora. Estamos unidos por sangue agora, irmãos. E não ter mais volta. Preparem os corações e aceitem que o mundo provavelmente não vai entender nosso sacrifício de hoje. AVE AVE AVA AVE Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri